E estamos de volta com o programa da Comunidade e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é um custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês. E com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E neste mês de março, Sazon vai premiar você com um lindo ar-condicionado 7000 BTUs. Basta você continuar enviando sua foto super criativa para o WhatsApp 994-811-1419. E você concorre ainda ao sorteio de um kit Sazon toda semana. E no fim do mês de março você pode ganhar um ar-condicionado 7000 BTUs. Acabou o calor, hein? Vou logo avisando. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Me dá o horário aí, me dá o horário. São 12 horas e 17 minutos. Foi para o Eli Anderson do Novo Aleixo que eu mandei o beijo quando eu estava com a linha aqui. No início do programa, tu pediu. Foi para o Eli Anderson. Agora eu vou mandar um beijo para a Natália, a namorada do Eli Anderson lá do Novo Aleixo. Gente, eu estou tremendo de frio. É namorada ou não? Não é? Natália, minha filha, o Eli Anderson está muito afim, muito apaixonado. Porque ele já mandou 24 mensagens, 24 mensagens pedindo beijo. O que é uma surpresa para o... Olha, a partir do dia 14 tem muitas surpresas, minha gente. Você que tem... Eita bagaceira. Não, a partir desse mês de março tem muita surpresa. Nesse mês de março tem muita surpresa para você que está aí do outro lado. Inclusive, o Agora... Posso dizer o nome do quadro? Não? Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem muitas novidades nesse mês de março. Inclusive, é aquela assim... Você tem um amor? Você tem uma pessoa que você é muito apaixonada? Não deu certo? Tipo assim, você está querendo arrumar o cabelo? Se prepara, hein? Tem muita coisa boa vindo por aí, hein? Diz aí. Manda foto. Olha, você quer uma mudança? Aquele tapa, aquele murro no visual, aquela surra no visual. Não é nem tapas, mas aquela surra no visual. Manda foto para a gente que a gente vai ter muita surpresa esse mês de março. Você que está aí prestando desse tapa no visual, está querendo arrumar um amor para a sua vida. Pode ser que você tenha a chance. É agora, hein? Pode ser que esse seja o momento. É 2016. 2016 é o seu ano. Então, manda a sua foto, manda seu vídeo. Diz aí, eu quero... Eu quero um namorado. Eu quero uma namorada. Eu quero o amor da minha vida. Pode mandar vídeo no WhatsApp que a gente está aqui esperando, viu? E aguarda que a gente depois, com o tempo, vai explicar direitinho isso. Só vou dizer para você uma coisa. É agora em março. Fica ligado. 12 horas e 19 minutos você tem do outro lado. Eu fico só vendo vocês aqui, viu? Estou só vendo vocês que estão aí do outro lado. Olha só. Vamos voltar para o Alfredo? Vamos voltar lá para o Alfredo Nascimento, onde o Fred Rocha está trazendo a denúncia da comunidade de hoje. Denúncia essa que foi de um vídeo mandado pelo WhatsApp. Para você que está aí do outro lado saber que o WhatsApp está aqui ligado com você aí do outro lado. Então, manda seu vídeo, manda sua foto, que a gente vai lá no lugar. Fred Rocha está lá no Alfredo Nascimento e ele vai voltar de lá trazendo outras informações. Fred. Pois é, Márcia. Voltamos mais uma vez direto da zona norte da capital, de onde vem a denúncia da comunidade de hoje. Olha só, né? Poça de lama por tudo quanto é canto. A situação que tem incomodado bastante os moradores. Eu quero chamar a atenção no seguinte, em muitos casos, nós vamos até a comunidade e as pessoas reivindicam ali a pavimentação em frente das suas casas ali, por conta da rua que muitas vezes não tem qualquer tipo de infraestrutura. E a gente observa que em muitos casos trata-se de uma situação bastante complicada por conta do terreno, que é irregular. Mas aqui não é o caso. Tanto que, como eu disse na outra vez, o asfalto chegou aqui. Ele só não chegou do outro lado porque o trabalho não foi dado continuidade. No entanto, se isso tivesse acontecido, os moradores não estavam passando pelos problemas que estão. Ainda mais porque as chuvas estão ficando cada vez mais intensas aqui na capital. E essa é a preocupação dos moradores aqui da rua Curicacas. Quando chover, como é que vai ficar? Se você quer saber como é que fica isso aqui quando chove, dá só uma olhada nesse vídeo aí que os moradores aqui fizeram e mandaram para a nossa produção. A lama que desce daqui desse barranco e aí acaba entrando pelas casas. O único lugar que a lama tem para escorrer é esse aqui que vai dar no Igarapé. Pediu o repórter cinematográfico dos Tavados mostrar. A área onde a água desce é essa aqui, olha. E vai sair lá embaixo no Igarapé que tem ali. Isso aqui já foi algo improvisado. Até mesmo a prefeitura veio aqui e só tirou o barro. Mas não fez qualquer tipo de infraestrutura. Até porque o barro vai descer novamente quando vier uma outra chuva. Ou seja, não fez algo que os moradores gostariam que tivesse feito aqui. Quem fez a denúncia para a nossa equipe de reportagem foi o seu Everton, que já mora aqui há praticamente cinco anos. E a casa dele você observa que ela está sendo comprometida por conta dessa situação. Até o barro que foi colocado aqui já está fazendo a cerca virar. Ou seja, é uma situação complicada que vocês estão passando, né, seu Everton? Com certeza. A gente espera que alguém possa nos ajudar aí. Porque eu estou vendo qualquer hora e momento a minha casa ser derrubada pela água, alagada, os quintais aí. A gente precisa de alguma ajuda, né? De alguém que possa nos ajudar. Foi o senhor que fez esse vídeo? Isso, foi eu que fiz. Para poder ver se alguém nos ajuda aí. Os moradores aqui sofrendo toda vez de chuva. Os carros não passam. A pessoa para passar tem que estar pelas calçadas. Em ponto dos cachorros aí atacar as pessoas aí. Quando o senhor precisa de sair de casa de chuva, como é que faz? Tem que encarar lama, né? Encarar lama e sair pelo meio dos meio fio ainda que resta aí das calçadas alheias. Agora, a insatisfação de vocês é que a maioria das ruas recebeu o asfaltamento, a pavimentação. Mas essa de vocês não chegou a receber completamente. E o pouco de asfalto que tem aqui é muito antigo. Vocês não entendem por que a rua não recebeu essa pavimentação, é isso, né? É isso aí, porque a gente não entende. Porque quando eles chegam para fazer alguma coisa, é da esquina para lá. E toda vez esquece a gente. Parece que não existe ninguém morando aqui, mas quando é dia de volta, eles vão entrar de volta com todo mundo aqui. Ou seja, é situação muito difícil mesmo que os moradores passam. Como eu disse na outra vez, são cerca de 20 famílias que estão sofrendo, né? Com a falta de infraestrutura aqui nesse local. E além desses moradores, e principalmente aqueles que têm as residências bem próximas, né? Ao local onde o barro foi colocado aqui, por onde a água também passa, eles sofrem bastante. Pedir para a dona Neuza se aproximar aqui, porque inclusive, em uma das situações, a dona Neuza teve que sair de casa, foi para outro local, para depois voltar para a casa dela. Foi isso que aconteceu, dona Neuza. Explica para a gente, quando foi que a senhora teve que sair daqui e agora que a senhora decidiu voltar, por que ficou mais ou menos? Foi esse inverno, verão. Foi inverno muito forte, tá? E olha o que eu faço quando chove, eu passo a chuva todinha, juntando esse barro aí, para não descer a água aí para baixo, para o fundo do quintal. A senhora saiu da sua casa porque a sua sala estava numa situação complicada. Foi. Minha casa estava caindo, toda rachada, toda partida. Aí foi o jeito, eu saí de casa, porque mandaram. Quando eu saí, uma banda caiu. A rio, uma banda da minha casa caiu. E agora a gente está renovando, porque meus meninos chegaram, foram me ajudar e eu moro só eu e uma neta que eu crio e um filho deficiente. Porque a água entrava na sua casa? Eu entrava, toda vez que chovia, entrava. E ainda entra. Vamos acompanhar aqui, pedir para o repórter cinematográfico, você estava a me mostrar. Porque olha só, a gente observa como a dona Neuza está falando, o tijolo ainda é novo mesmo por aqui. Olha só, ainda não foi nem buçado, olha só, ainda tem mais tijolo ali dentro, ela ainda está reconstruindo a casa, que ficou bastante danificada, porque a água, realmente, ela ainda continua entrando. Só que a situação... Gente, a terra aí. A situação era pior, só que vocês deram uma melhorada. Chove aqui fica um lago, fica um lago que eu não posso sair, eu adoeci da minha perna, adoeci com artrose na junta. Aí eu não pude mais andar, ainda tenho um filho deficiente e é por isso que eu saí, porque eu fui me cuidar de me tratar. Olha só, ainda tem a situação dos moradores, né, que tem os problemas particulares, enfim, e precisam lidar com uma situação tão complicada como essa, aqui na rua Curicacas, no Alfredo Nascimento, na zona norte da capital, de onde hoje vem a denúncia da comunidade. E como nós sempre dissemos, né, estamos indo a essas pessoas, dando voz, mostrando esses problemas, na expectativa de que a Secretaria de Infraestrutura Municipal possa dar o apoio a essas pessoas, possa chegar com todos os serviços básicos, né, esses serviços aí não são extraordinários, não são luxo pra ninguém, simplesmente o básico pra que essas pessoas possam ter uma acessibilidade mais digna, né, poder ir e voltar da sua casa. Sem ter que botar o pé na lama. E são pessoas que já moram aqui há muito tempo. A dona Neuza, por exemplo, que nós entrevistamos agora, está por aqui há quase 17 anos. Daqui a pouco são duas décadas vivendo numa situação assim. Olha só, os moradores estão todos reunidos aqui, a gente sempre observa que nesses locais também tem crianças que precisam ir pra escola. E como é que fica quando tem que ir pro colégio no dia que tá chovendo? Fica uma situação muito difícil. Muitas vezes até os pais não têm nem como levar e aí as crianças acabam ficando em casa. É por isso que os moradores estão insatisfeitos e eles querem, reivindicam que a Secretaria de Infraestrutura Municipal chegue nesse local e que faça os trabalhos que precisam ser feitos. Se é a drenagem profunda, que faça. Se são as canaletas, também que se faça. O que a gente pode observar é que pavimentação não tem e qualquer tipo de infraestrutura básica realmente é visível que falta. Por isso, os moradores estão aí à espera dessa resposta, Marcelo Aismar. Estão insatisfeitos aqui no Alfredo Nascimento, na rua Curicacas, na zona norte da capital. Eu vou ficando por aqui, de onde hoje vem a denúncia da comunidade na expectativa de que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Você que está acompanhando o programa agora vai ficar com uma dica da Marcelo Aismar. Eu sempre estou aqui falando do e-make-up hair, mas hoje eu não vou falar. Hoje eu vou comprovar. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Os meus cabelos começaram a cair de uma forma assustadora. Eu fiquei muito preocupado com isso e comentei com um amigo meu. Foi quando ele me indicou e-make-up hair. Eu comecei a tomar e desde então comecei a perceber os resultados. Os meus cabelos ficaram muito mais fortes, com muito mais brilho e volume, a queda acabou e eu vou continuar tomando e-make-up hair. Viu? E-make-up hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar e-make-up hair. Com apenas uma cápsula ao dia de e-make-up hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. E-make-up hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. E você que está aí do outro lado, olha só, gente, deixa eu trazer aqui a resposta para você da Semif. A Semif disse que está realizando serviços de infraestrutura no bairro Alfredo Nascimento e que está em ruas adjacentes, como a rua Jander e a rua 8, na comunidade Fazendinha, que está com outras frentes de trabalho também, nas ruas Marcos Cavalcante e Jordão. E na rua Furicacas, disse que vai fazer aí, vai mandar uma equipe técnica para poder avaliar a demanda. Mais uma vez, essa foi uma denúncia vinda pelo nosso WhatsApp, recebida pelo nosso WhatsApp 991537959, que está conectado com você que tem do outro lado sete dias na semana, 24 horas por dia. Então, manda mensagem para a gente, fica conectado você também. Solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer a notícia da prisão do Júlio César Lopes de Lima, conhecido como Carequinha. Ele é o quarto integrante de uma quadrilha que estava envolvida em um homicídio do ex-presidiário Manuel Adalberto Carvalho. Quem vai trazer as informações para a gente na tela do programa é o Juscelio Paiva. Fala, Juscelio. Esse que a polícia apresentou é o Júlio César Lopes, conhecido como Carequinha, de 23 anos. Ele é o mesmo que é um dos que aparece nesse vídeo, executando a tiros o ex-presidiário Manuel Adalberto Carvalho, conhecido como Maneca. O crime foi em agosto do ano passado, no bairro Terra Nova, na zona norte da capital. O crime já foi elucidado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, faltando apenas prender um dos suspeitos. Quem vai explicar melhor é o delegado Ivo Martins, titular da especializada. Delegado, então qual foi a motivação para esse crime, que já está elucidado, inclusive faltando apenas um dos criminosos a ser preso? Foi a motivação estar relacionada a acerto de conta por tráfico de drogas. Uma disputa de território, o Maneca era um traficante conhecido lá da área, ali da colônia Santo Antônio. Eu mesmo, quando eu era delegado 18º, cheguei a prendê-lo duas vezes. E depois que ele teve alguns problemas de saúde, ele voltou e ficou situado no local dos fatos aí. Dos quatro, dois já estão presos, o Carequinha, que é o Júlio, e a Mara. E Leonardo, Sajica, que inclusive trocou tiros com os policiais da delegacia de homicídios quando fomos capturá-lo. Está foragido e o Gabriel está morto. Agora nós acompanhamos aí nas imagens a execução da vítima do Maneca. O senhor já explicou foi por tráfico de drogas. Agora é uma imagem que choca a sociedade pela forma como foi feita, né? Como é que foi ali no dia do crime? Eu queria que o senhor explicasse aqui para a gente. Exatamente como o vídeo demonstra, né? Duas pessoas pilotando duas motos, né? Dando guarita para que os executores fossem até o local. Então, a Mara e o Gabriel estavam dirigindo uma moto cada um, levando na garupa tanto o Carequinha quanto o Léo, né? Então, em determinado momento, eles foram até o local onde o Maneca estava sentado, né? À noite. E desembarcaram, foram até o local e deram vários tiros na cabeça do Maneca, que não teve nem condição de reagir. Muito obrigado ao delegado Ivo Martins. E o Carequinha, ele foi indiciado pelo crime de homicídio e seguirá para a cadeia pública. Eu volto com você ao estúdio. E durante as investigações, já foi com muito obrigada, viu, Juscelio? O Carequinha já foi ouvido. Olha só, vai separando as imagens aí, a sonora do Carequinha, viu, diretor? Olha só o que o Carequinha diz. Olha onde o Manuel está sentado. O Manuel está sentado aqui, olhando ali o horizonte, né? Olhando ali para a mata, olhando ali para o que está na frente dele. E o Carequinha sai do meio do nada, né? Que a gente vê que ele estava numa moto, a gente sabe agora que ele estava numa moto, não dá para ver a moto no vídeo. Sai do meio do nada e dá o tiro no cara. Olha só a situação. O diretor está me corrigindo aqui, dizendo que o Carequinha é o que chega aqui na moto. Esse... Vamos ouvir o que ele vai dizer direitinho aqui na sonora, que ele explica tudo e como aconteceu. Coloca aí, diretor. Olha, eu matei ele por uma última defesa que ele andava me ameaçando. Já tinha me dado o tiro já lá na invasão, já. E eu matei por uma última defesa. Ele me ameaçava, ele não era boa peça lá na redondeza, ele era o traficante da redondeza lá, hein? Quantos tiros tu deu nele? Só dois. Quem são aquelas pessoas que foram contigo de moto lá, que cometeram o crime? O Gabriel, o Léo e a Mara. Tá. Cadê o Léo? O Léo não tem como contato mais com ele há cinco meses, eu... Cadê? E o que foi que aconteceu com o Gabriel Alachon lá, o gordo? Ele faleceu, ele. Ele faleceu de quê? De morte também, assassinado. Mataram ele? Mataram ele. Tá. E tu, daqueles quatro lá, qual é tu? Tu é o piloto da moto ou tu é aquela pessoa que desce e atira? Eu sou garopeiro, que desce. Quantos tiros tu deu nele? Dois. Quem foi aquele outro que deu aquele monte de tiro também nele? O Léo. O Léo? Isso. Tu tá arrependido do crime? Com certeza, senhor. O que tu diria pra família da vítima? Que me perdoasse, que me perdoasse também, me perdoasse pelo meu ato, não tem? Que minha intenção não foi também essa, não. Foi minha legítima defesa mesmo. Mas só quem pode perdoar é Deus dos meus atos. Legítima defesa de quê, minha gente? Ele não tava com a vida dele em risco e iminente, não. O cara tá sentado e esperando pra morrer. Agora, o diretor disse aqui pra mim, ele também falou que ele era o garupeiro. Esse que tava falando agora aqui é o garupeiro. Esse que corre é o Gabriel, que já morreu em outubro do ano passado. Ele já foi morto em outubro. Ele foi morto, já foi morto não, né? Ele foi morto em outubro do ano passado. Também tinha envolvimento com o tráfico de drogas e com disputa do ponto. Esse aqui vem, dá dois tiros aqui no Maneca, que é o Manuel, conhecido como Maneca. O que tá dirigindo a moto é o que está foragido, é o Léo, não é isso? É o Léo que tá foragido e a polícia tá buscando. Essa foto que você acabou de ver é o Maneca, o Manuel, que também era envolvido com o tráfico de drogas. A gente traz aqui o foragido que conduzia a moto em que o outro vem aqui dizendo que deu dois tiros em legítima defesa. E ainda tem aquele outro que sai lá do meio do mato, também atirou e morreu em outubro do ano passado, que é o Gabriel. Então põe pra mim aqui, olha só a atuação. Ele chega um outro lá, dá o primeiro tiro, o outro dá dois tiros, ele volta, atira na cabeça. O cara ainda vê se ele tá se mexendo, você vê que ele sobe na moto, olha. Olha, você vê que ele sobe na moto, tá se mexendo ainda, ainda dá outro tiro no cara, se certifica pra poder ir embora. É uma tristeza, infelizmente, mas a polícia prendeu dois e tá buscando um que tá foragido. Eu quero isso, eu quero essa imagem, que é o que tá foragido, você que conhece esse homem, denuncie pelo 181. A gente vai pro intervalo com essa imagem, que é pra você marcar bem quem é esse homem, porque esse homem é procurado pela polícia por homicídio. A gente volta já já.